Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Gério Oliveira. Hoje eu vou mostrar para vocês a camuflagem em ouro que eu consegui no Modern Warfare com o fuzil Dragon 9. Vou editar aqui e mostrar para vocês o fuzil de precisão. Vamos aqui em personalizar, eu vou mostrar aqui as camuflagens e vou explicar mais ou menos para vocês aí como funciona pessoal. E tem que eliminar para ir desbloqueando aí essas camuflagens, 450 inimigos tá pessoal, até chegar nessa última. Aí eu tenho aqui outro conjunto de camuflagens que é da Bosque, que é o mate inimigos com tiro na cabeça. Para chegar nessa última aqui eu tenho que eliminar 60 inimigos. Vamos para a próxima que é a digital, obtenha baixas enquanto agachado. Vamos ver o total, são mais 50. Mate o inimigo com um tiro só, 50. Obtenha baixas enquanto sua arma estiver usando todos os espaços de acessório. Tá completo. São mais 150 kills. Obtenha baixas com tiro à distância. São 50. Obtenha baixas enquanto apoiado. Para chegar nessa última aqui pessoal, com a arma apoiada, são 50 kills. Vamos ver essa próxima. Obtenha baixas duplas. Essa aqui até que é menos um pouco, são só 25 kills. Obtenha baixas enquanto sua arma não estiver usando todos os acessórios. São mais 75 kills. Essa daqui você tem que matar 3 inimigos e não morrer. Você tem que fazer isso 25 vezes para pegar essa última camuflagem. E aí, finalizando. Aqui a camuflagem em ouro. O fuzil Drago 9. Aqui a camuflagem platina. Também é bonita. E tem a camuflagem damasco. Na damasco você tem que pegar, para conseguir a camuflagem damasco, você tem que conseguir pegar ouro e platina em todas as classes. Classe de submetralhadora, fuzil de assalto, metralhadora leve, escopeta, os lançadores que é RPG, estrela, pila. Tem as shotguns, tá pessoal? Também você tem que conseguir shotguns. Você tem que liberar também no escudo, com a faquinha. Mas eu vou futuramente aí postando os vídeos, tá pessoal? E mostrando uma a uma aí para vocês. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu faço lives na Twitch TV de segunda a sexta-feira a partir das 18h30. Sábado e domingo a partir das 14h30, pessoal. E se inscrevam aí no canal do YouTube. Pessoal, ativem o sininho para não perder nenhuma partida nossa. E é isso pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço aí do Jair Oliveira. Jair Oliveira.